Babuseiras de Gustavo Vieira Um dia gostava de ver um intérprete de linguagem gestual num leilão do Texas. Imaginem ter de traduzir isto por gestos. Ainda continua a polémica sobre o filme da Branca de Neve. Para quem não sabe, querem alterar várias coisas no filme. Para já, a protagonista agora é latina. Ela é independente. Não querem colocar o príncipe. Em vez dos anões, será sete seres de vários géneros. Ou seja, estão praticamente a fazer outra história. Deviam mudar de nome. Isto é um insulto ao criador da história. Parece que lhe estão a dizer algo do género. A tua história é fixe, mas podia ser melhor com estas mudanças. Isto é o mesmo que alguém dizer. Vou fazer um bacalhau à braz. Mas com algumas modificações para ficar melhor. Em vez de bacalhau, vou colocar chocolate. Em vez de uma gema de ovo, vou colocar seis ovos e bater claras. Em vez de batata palha, vou colocar farinha. Em vez de sal, meto açúcar. E em vez de cebola, meto leite condensado. Vai ao forno e cá está. O novo bacalhau à braz. Epá, isso é um bolo de chocolate. E agora, uma conversa com um madeirense. Queres este chocolate? Vou açoitar. Vais quê? Açoitar. Açoitar. Então, mas porquê? Então, não me estás a oferecer? Estou. Então, eu açoito. Ok. Se é assim que costumas fazer. Pronto. Vou-me virar de costas. Vou empinar aqui o rabo. Então, o que é que estás a fazer? Então, não ias açoitar? Sim. Então, açoita. Está bem, mas onde está o chocolate? Aqui na minha mão. Mas eu já disse que ia açoito. Então, açoita lá. Dá-me o chocolate. Mas afinal, queres açoitar o chocolate? Então, não era o que me estavas sempre a perguntar? Eu só quero saber se aceitavas o chocolate. E eu disse que açoitava. Mas por que raio vais açoitar? Por que tu me perguntaste se açoitava? Eu não perguntei se açoitavas. Eu perguntei se aceitavas. Ah, é pá, eu sou da Amadeira. Quando disse que açoitava, queria dizer que queria o chocolate. Ah, bom. Agora percebi. Pronto, está aqui. Olha, entretanto, o livro que a tua mulher me emprestou. Já lhe deste? Dói. Dói-te o quê? Para terminar, fica uma música pimba que fiz há muitos anos, mesmo antes de se chamar música pimba. Chama-se Bailarico. Ai, como eu adoro, adoro dançar Ao som daquela música feliz Como eu gosto, eu gosto de cantar Ouvir tudo aquilo que fiz Prestem muita atenção, a música vai começar Não fiquem parados, não Comecem já a bailar Eu bailarico, mas que sou tão bom, tão rico Eu bailarico, por toda a gente a dançar Eu bailarico, não sei se vá, mas sei que fico Venham ouvir, venham dançar o bailarico Neste tempo tão bom de verão É que apetece dar uns toques de pé Venham todos, venham como estão Isto é tão bom, eu gosto, eu gosto, não é Prestem muita atenção, a música vai começar Não fiquem parados, não Comecem já a bailar Eu bailarico, neste som tão bom, tão rico Eu bailarico, por toda a gente a dançar Eu bailarico, não sei se vá, mas sei que fico Venham ouvir, venham dançar o bailarico Eu bailarico, mas que sou tão bom, tão rico Eu bailarico, por toda a gente a dançar Eu bailarico, não sei se vá, mas sei que fico Venham ouvir, venham dançar o bailarico Legenda Adriana Zanotto